Cara, se alguém virar pra você e falar, eu te amo, você dá um sorriso. Se alguém cair na sua frente, você dá uma gargalhada. Tá mais do que claro que o que causa gargalhada não é o amor. Entendeu? As pessoas não dão gargalhada do amor, a não ser que elas não estejam amando. Uma mulher vira pra você e fala, eu te amo. E você fala, ahaha! Não existe isso. Você entendeu? A não ser que seja uma mulher muito, muito... O que existe é você virar pra uma mulher e falar, eu te amo, e ela... É isso que eu tô falando. Isso existe. Isso existe. Ou seja, é a própria desgraça. Entendeu? Não é amor. E é muito difícil você explicar hoje o humor através disso. Porque alguém tem que se dar mal pra você rir. Pra você gargalhar. Alguém tem que se dar mal. Não dá pra ter comédia onde todo mundo teve... Onde teve final feliz. Todo mundo se dá bem. Não existe esse termo da comédia. Sabe? Porque... Não tem como. É físico. É o que eu falei. Se alguém te der um abraço, você dá um sorriso. Você entendeu? Mas... Tu não é da Gagana. No show passado... No show que eu fazia anteriormente, no meu solo anterior... Eu falava... Eu tinha uma história cumprida até que eu contava... Que era sobre um cara que foi tirar uma selfie no Grand Canyon e morreu. E é uma história, igual eu tô te contando agora, absolutamente trágica. Pô, ele foi tirar uma selfie e morreu. É claro que se eu conto essa história sobre um Grand Canyon que fosse no Brasil, talvez fosse mais pesado. Como eu contava essa história aqui sobre o Grand Canyon, você causa um distanciamento. E obviamente eu contava isso de uma forma... Porque eu realmente acho um imbecil um sujeito que vai tirar uma selfie e cai no Grand Canyon. Entendeu? O que você tá com a cabeça, irmão? Se fosse outra montanha, tudo bem. É. Cara, são três quilômetros de altura. O cara fala... Vale a selfie. Pô, não vale a selfie. Você tem que ser muito desesperado por like pra você querer tirar essa selfie. Então, toda essa lógica da piada, você transforma. Quando eu ia contar essa história, eu dava uma volta gigantesca até chegar nesse ponto em que o cara cai. E fazia graça disso de uma forma muito leve. É leve. Esse texto tá no YouTube, no meu último show. O show se chama Viver em VLS. E, cara, ele tem duas horas de duração e tá com um milhão de views. Porque ele é de histórias. Grande parte das histórias são tragédias. A maioria comigo, que me aconteceu. Mas são duas horas de tragédia. Porque senão as pessoas não vão dar risada. Eu puxo pra mim a tragédia. Mas a risada, ela tá intrinsecamente ligada a alguém se dar mal. Porque senão você não consegue causar isso. E nesse sentido, o Bruno Romano é excelente. Excelente. Mas olha o paradoxo do povo que quer rir, mas não quer que alguém se... É. É um paradoxo. Você entendeu? Se você fica limitando demais o que você pode falar ou do que você pode falar, você tá limitando a risada também. Sabe? Então você tá pedindo pras pessoas não rirem. É muito complicado. É uma questão ainda muito nebulosa dentro desse momento. de nova era que a gente viu. É uma das questões mais discutidas atualmente. Se existe ou não liberdade de expressão no Brasil. Principalmente porque a gente não tem uma lei que... que é clara quanto a isso, qual é a liberdade de expressão. E é uma questão também das mídias sociais, né? Que a gente agora, todo mundo pode falar. Então a gente fica meio assustado. Olha, nossa. Olha que merda essa pessoa fala. Mas, mano, é isso que acontece com você. Deixa todo mundo falar. Cara, mas eu... Eu tenho umas merdas que são infaláveis. Ah, sim? Claro. Mas... Será que existem merdas que são infaláveis? Eu acho que existem merdas. Cara, algo que eu falar, um conjunto de frases que eu falar, eu tenho que desaparecer. Cara, eu acho que você deve ser excluído da minha vida. Exatamente. Então ela não é infalável. Ela é inaudível. É verdade. Certo? Porque você filtra pelo que você escuta. Aí você vai falar, mas nada te... Muito pelo contrário. Cara, tem muita coisa que me incomoda se você falar, e eu vou te excluir. Mas é simples assim. Entendeu? Você não serve pra mim, eu não sirvo pra você. Bola pra frente, vida que segue. E é assim que se delimita quem é seu público. É assim que se delimita quem é seu artista preferido. É simples, gente. Não precisa criar uma grande celeuma. A não ser que o cara cometa um crime. Aí nós estamos... Certo? Exato. Agora, sobre coisas potencialmente... Canceláveis. Canceláveis. Calma também. Sabe? Você tem sua opinião, o cara tem a outra. Bola pra frente. Vocês não seguem juntos e o mundo continua girando. Aí fica um... Mas... Vocês, por exemplo, que tem um volume de coisa que vocês falam... Porque é muito grande. Vocês entrevistam um monte de gente por dia. São milhares de coisas que vocês estão falando. Três horas de papo. O Chiquinho já tá de saco cheio. Uma hora você vai dar... Eu tô querendo ir no banheiro mesmo. Só aí, cara. Vai lá, pô. Vai lá, vai lá, vai lá. Tenha senha. Aí, uma hora, você vai dar uma escorregada. Como é que essa sua escorregada vai cancelar tudo de legal que você já fez até agora? É o que acontece. É engraçado porque o Neymar erra o pênalti. Ele não deixa de ser o Neymar. Ele não deixa de ser um craque. A gente que trabalha com comunicação, humor... Se você errar uma piada... Bicho, acabou sua carreira, velho. É bem isso mesmo. E é bem isso. Vocês estão aqui com o microfone. Se vocês errarem uma frase e forem, de certa forma, preconceituosos, mas mesmo sem querer... Aquela coisa. Um caminho muito tortuoso. Que você fala, não existe preconceito sem querer. Beleza. Mas eu não quero discutir isso, não. Eu também defendo que a gente precisa prestar muita atenção no que diz. E ter cuidado com o que vai falar para não ferir. Eu acho. Eu tenho muito cuidado. Procuro ter, pelo menos. Mas vou dar meu deslize. Sabe? Eu fui... A gente foi criado numa outra época, cara. A gente está aprendendo também. Calma. Para aprender, você erra, velho. As pessoas não deixam mais você errar. Errou, acabou. E outra. Quem que elegeu essas pessoas aí como juízes do mundo moderno? Ah, mas o que mais tem é juízes do mundo, cara. Tem gente cuja profissão é essa. O cara ganha um dinheirão na internet e o que você faz da vida? Eu sou opinador. Fica julgando. Mas é. O fato é que a opinião dele é sempre atacando os outros. Mas é. Mas sempre é. Porque o cara quando... Cara, mesmo quando elogia, ele elogia algo louvável que volta para ele. Ou seja, eu elogio a sua atitude para mostrar como essa atitude me agrada para mostrar o tanto que eu sou bom. Para mostrar que essa atitude tem a ver com os meus valores. Meus princípios. É. Não, cara. É o que eu falo. Ih, velho. Nós estamos entrando num negócio muito bizarro. Mas, cara, é uma onda. Mas tipo caridade. É lindo. Mas é um paradoxo. Você está fazendo a caridade porque você é legal mesmo. E filma para incentivar os outros. Mas isso volta muito mais para você do que para a caridade que você fez. Entendeu? A gente sabe disso. Ou você faz a caridade escondido, ajuda a outra pessoa, continua sendo uma pessoa muito legal, mas em compensação não incentivou outras pessoas a fazer. É um paradoxo, cara. Você fica nesse meio termo. Eu falo, eu chamo de paradoxo do ateu, sabe? Eu acho o ateu que faz caridade, talvez ele seja a melhor pessoa do que o religioso. Porque o religioso espera uma recompensa de Deus mesmo que seja pós-vida. O ateu não. Ele está fazendo aquilo só pela bondade. E que paradoxo é esse que o ateu agora é bonzinho? Você entendeu? Então, é difícil, cara. Como que alguém pode ser bom se Deus não existe? Se Deus não existe. É, você entendeu? É um paradoxo. Essas discussões as pessoas não têm mais. As pessoas são maniqueístas. Quem é do bem é do bem, quem é do mal é do mal. Entendeu? E quem é do mal é quem não está do meu lado. Exatamente. Quem é do bem é quem está do meu lado. Quem está do meu lado. Simples assim. E aí você cria unanimidades, certo? E bolhas. E bolhas. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu não conheço, mas é um fenômeno recente que é a Juliette. Ela é um fenômeno. Ela é mesmo. Só que essa menina, nesse exato momento, ela é refém de tudo o que ela fizer. Eu acho que nesse momento a Juliette está pensando assim, ok, eu estou num furacão, porém eu estou ficando muito rica. Eu vou aguentar o máximo que eu puder e quando eu já aguentar eu saio fora. Porque essa menina, ela é filmada 24 horas por dia depois de ter saído do Big Brother. Essa menina, ela é vigiada, qualquer vírgula que ela escreva. Gente, vocês me desculpem, mas eu ia perguntar. Quem é a Juliette? Ela ganhou o BBB. Não é por nada. Eu não vejo também há muito tempo televisão. É que você não está no Twitter. É que se você estivesse no Twitter, você ia ver o BBB. Ah, tá. É, eu também não vejo o BBB, mas eu sei. Porque está no Twitter lá os caras... É mais ou menos como o Game of Thrones, né? Eu não assisti, mas eu sei a série inteira. É, sabe que o final é uma merda. Aí eu já sei, eu já vi. Mas é, você entendeu essa lógica da pessoa que... Cara, essa menina está tendo a oportunidade da vida, está fazendo rios de dinheiro e tal. Ela tem mais de 5 milhões, eu acho. Caramba. De grana? É, já guardaram. Não. Tem muito mais. Mais? Tem muito mais. Pelo que vocês estão falando aí. Tem muito mais. Mais, mais. Agora, você imagina o seguinte. Ela... As pessoas amam. E ela precisa se policiar 24 horas por dia. Porque ela não pode cometer um deslize de uma bobagem. Pô, é óbvio que eu vou fazer piada com o meu amigo, eu pego mais pesado do que... Por exemplo, eu tenho um grande amigo meu que é anão. Que ele é um comediante, certo? Ele abre meus shows, a gente trouxe ele para o nosso escritório. Pô, ele é anão, certo? Eu faço um monte de piada com ele, ele comigo de volta e tal. Mas, porra, ele é anão. Com ele, a piada é uma. Se alguém me filma fazendo a piada e posta, eu sou absolutamente cancelado. Não, eu também. Um amigo aqui que trabalha comigo também. Eu acho que esse lance de quando tira do contexto qualquer tipo de conversa, isso existe desde que as mídias vieram. Só que a diferença naquela época que não... E as pessoas, quem era o protagonista de algum papo assim, eles não tinham acesso ao que você pensava. Eles sabiam que rolava um ódio, sabe? Uma raiva contra ele. O problema hoje é justamente esse, eu acho. que é o cara fazer e aí virar aquele massacre que você tem que ler todo dia. Sabe? E às vezes você pega o cara com uma pessoa... Esse lance da rede social, você pega uma pessoa de convívio, que não é pessoa pública, sabe? E aí o cara, sei lá, deve um, troca para o outro, o outro vai lá e... E o cara, ele não sabe nem lidar com essa porra. Porque não faz parte da vida dele. Cara... Quando é do nada, deve ser foda. E outra coisa, as pessoas esqueceram que existem dois mundos muito paralelos, que é a vida real e a internet, sabe? Essa trend aí do... E fora dos stories, você está bem? Claro que não, velho. Ninguém fica bom. Mas também não vou pegar meus stories e falar assim, gente, hoje eu não estou legal. Essa fita é para vocês. Não chegar e falar assim, olha... Hoje eu amanheci um pouco triste. Ninguém faz isso. Aliás, quem faz, está errado. Porque o story é para você mostrar quando você está na praia, quando você está com seu brother... O total é só fazer isso durante um mês. Você entendeu? Duvido, mano. Agora... Ligar o story e falar assim, cara, estou mal hoje. Não, basta você dizer... Talvez a vida seja uma merda. Não precisa dizer isso. Basta você abrir o seu story e dizer, hoje eu estou normal. Não estou feliz, mas também não estou triste. Esse é um dia que eu vou sair para trabalhar. E as pessoas vão falar, meu Deus do céu, ele não está bem.